Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui rapidinho falar com vocês, saber se vocês estão bem, se vocês estão gostando do canal, estão curtindo, estão se inscrevendo, estão compartilhando, tá divulgando, tá falando pra sua melhor amiga, pro seu vizinho, que esse grupo aqui bomba. Mundo dos doces no pote no Facebook e que o nosso canal também bomba. Gente, olha só, eu vou falar rapidinho pra vocês como que a gente vai matar dois coelhos numa cajadada só. É assim que fala, gente, cajadada, cajadada. Uma paulada só, gente, nós vamos fazer uma base de mousse branca, tá? E nós vamos criar dois recheios, o nosso bolo shot e o nosso bolo laca. Então nós teremos um bolo que será o laca branco e nós teremos o bolo que será o shot. A diferença é só que um vai amendoim e o outro não vai. Posso usar paçoca, Cris? Não, não pode. A paçoca tem um sabor diferente do amendoim triturado. Nós vamos usar o amendoim triturado, tá? O que a gente vai precisar? Aqui já tá pronto. Nós vamos precisar de 300 gramas de chocolate branco no micro-ondas por um minuto, derreteu, põe mais 30 segundos, derreteu completamente, você coloca uma caixinha de creme de leite. Posso usar cobertura? Pode usar cobertura sim. O recheio é seu, você usa o que você quiser. Cobertura, da Harald, da Cical, da Top, qual você tá acostumado, tá bom? O que os seus clientes estão acostumados. Fez essa mistura de creme de leite com chocolate branco tá derretido, nós criamos uma ganache, certo? Nós vamos levar na batedeira 250 ml de chantilly gelado para bater, tá bom? Vou pegar o chantilly. Nosso chantilly tá batendo, tá? Vamos bater o nosso chantilly. O que a gente vai fazer, gente? Nós vamos bater, após que ele tiver pronto o nosso chantilly, nós vamos acrescentar essa ganache branca no nosso chantilly. Automaticamente nós vamos ter um delicioso mousse de chocolate branco. Isso você pode separar uma parte pra você cobrir e o outro de recheio. Um bolo você vai rechear com essa mousse branca e pedaço de chocolate branco. E o outro bolo você vai rechear com essa mousse branca e pedacinhos de amendoim. Nós teremos dois bolos numa única base, num único recheio, tá bom? Vamos lá? Tá quase pronto aqui, ó. Vou esperar só mais um minuto. Ó, vamos jogar nossa ganache? Olha só. Deixa bater, tá, gente? Nós vamos deixar bater até ele pegar uma consistência firme. Olha só. Como tá ficando. Ó. Tá vendo? Olha a consistência da nossa mousse. Maravilhosa. Tá vendo? Não cai. Tem pessoas que caem pof. Gente, maravilhosa, né? Olha só. Nós vamos usar como recheio. Separa uma parte pra cobertura, tá bom? E uma parte pra você rechear, tá? Esse daqui dá pra gente rechear 12 potes. Se você dobrar a receita, você recheia e cobre, tá bom? Olha aí. Olha só. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. O meu bolinho já tava pronto, ó. Esse aqui é o laca, tá bom? Tá vendo que delícia o nosso bolo de chocolate branco? Ou laca, ou galac, como você quiser. Agora eu vou mostrar pra vocês o nosso de amendoim. Gente, olha como que ficou o nosso de chocolate shot. O amendoim tá no meio, tá vendo? Dá pra ver, ó. Olha só. Nós conseguimos adquirir... Olha, lembra que eu falei da diferença das tampas? Olha aqui, ó. Nós conseguimos adquirir dois bolos... Dois deliciosos bolos com amendoim, sem amendoim, shot branco, chocolate branco, numa única base de recheio. Espero que vocês tenham gostado. Foi super fácil. Em menos de cinco minutos a gente conseguiu fazer o nosso recheio. Tempo recorde dos outros vídeos, tá? Beijão, gente. Inscreva-se, compartilha. Ó, tô sem, não tem como fazer coração, tá? Beijão, amo vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. E curtir também, tá bom? Tchau. Tchau.